Vamos falar sobre probabilidades. Em particular, vamos imaginar que temos um dado. Temos um dado. Ora, os dados têm seis fases com pintas numeradas de 1 a 6. Então, quando lançamos um dado, o que é que pode acontecer? Vai sair uma face que poderá ter uma pinta, ou duas pintas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. E é isto o que pode acontecer ao lançarmos um dado. Agora, assumindo que temos, então, um dado tradicional, com pintas de 1 a 6, e que não existe nenhuma batota que faz com que alguma face saia mais vezes do que outras, qual será a probabilidade de sair 1? Qual é a probabilidade de sair uma pinta? Ora, olhando para aquilo que pode acontecer, de quantas maneiras é que pode acontecer aquilo que queremos, que é sair uma pinta? Só existe uma face que tem uma pinta. Então, só existe um caso que é favorável àquilo que queremos, à possibilidade de sair uma pinta. E quantos casos possíveis existem? Quantos resultados podem ocorrer ao lançar um dado? Temos seis possibilidades. Temos seis casos possíveis. Então, a probabilidade de sair uma pinta é de 1 sexto. E a probabilidade de sair duas pintas? A probabilidade de sair dois. De saírem duas pintas no dado. De quanto é? Quantos são os casos favoráveis a que isto aconteça? Existe apenas uma face com duas pintas. E, portanto, novamente, temos um caso favorável em seis casos possíveis, em seis resultados que podemos obter. E isto vai acontecer para qualquer um destes resultados. Ou seja, estamos a dizer que a probabilidade de sair cada uma destas faces, a probabilidade de sair um, é de 1 sexto. A probabilidade de sair dois é de 1 sexto também. É de 1 sexto. A probabilidade de sair três também é de 1 sexto. Temos também só um três entre os seis casos possíveis. A probabilidade de sair um quatro também é de 1 sexto. A probabilidade de sair cinco é também de 1 sexto. E a probabilidade de sair seis é também de 1 sexto. Estamos, então, a dizer que a probabilidade de ocorrência de cada um destes resultados possíveis é de 1 sexto. Têm, portanto, todos eles a mesma probabilidade de ocorrência. E, por isso, dizemos que estes são acontecimentos equiprováveis. Acontecimentos equiprováveis. São acontecimentos que têm a mesma probabilidade. Então, e agora vamos pensar no que será a probabilidade de sair uma face par. de sair face par. O que é que eu quero dizer com isto? Sair uma face em que o número de pintas seja um número par. Olhando aqui para os resultados possíveis, sair uma face par significa sair o 2 ou sair o 4 ou sair o 6. Queremos, então, a probabilidade de sair 2 ou sair o 4 ou sair o 6. Sair 6. Sair em seis pintas no dado. Ora, se aquilo que consideramos sucesso é sair o 2 ou sair o 4 ou sair o 6, então, isto é o mesmo que considerarmos a probabilidade de sair o 2, a probabilidade de sair em duas pintas, mais a probabilidade de sair em quatro pintas, mais a probabilidade de sair seis pintas. Isto porquê? Porque o 2 vai ser um caso favorável, e o 4 também vai ser um caso favorável, e o 6 também vai ser um caso favorável. E, por isso, podemos considerar individualmente a probabilidade de cada um deles ocorrer e adicioná-las. Então, isto vai ser o mesmo que termos a probabilidade de sair 2, que é quanto? 1 sexto. 1 sexto. Mais a probabilidade de sair 4, que também é 1 sexto. Mais a probabilidade de sair 6, que também é 1 sexto. Então, isto vai ser igual a 3 sextos, que, simplificando, é igual a 1 meio. E reparem que este valor que obtivemos aqui, este 3 sextos, faz todo o sentido. Se olharmos para os valores que aqui temos, reparem que criamos a probabilidade de sair face par. Quantos destes resultados é que correspondem a números pares? Temos o 2, o 4 e o 6. Temos 3 casos favoráveis, em 6, 6 resultados possíveis. E, portanto, 3 sextos. Vamos agora pensar na probabilidade de sair, na probabilidade de sair no máximo 2. No máximo 2. O que é que isto quer dizer? Sair no máximo 2. Isto significa que nos interessam os resultados que incluam 2 ou menos. 2 ou menos. Ou seja, queremos os números que sejam menores ou iguais a 2. E isso significa o quê? Significa que queremos a probabilidade de sair o quê? Que números entre estes são menores ou iguais a 2? Temos o 2 e o 1. Queremos, então, a probabilidade de sair 1 ou sair 2. Sair 2. E, tal como no exemplo anterior, isto pode ser simplificado considerando a probabilidade de sair 1 adicionada à probabilidade de sair 2. Ou seja, isto vai ser igual à probabilidade de sair 1 mais a probabilidade de sair 2. E isto vai ser igual a quanto? Vimos que a probabilidade de sair 1 era igual a 1 sexto e que a probabilidade de sair 2 também era igual a 1 sexto. Então, isto vai ser igual a 1 sexto mais 1 sexto. Ou seja, 2 sextos, que podemos simplificar como 1 terço. E, tal como vimos no exemplo anterior, esta probabilidade aqui faz todo o sentido se olharmos aqui para os resultados possíveis e pensarmos no que é que nos interessa, o que são os nossos casos favoráveis. Ora, interessa-nos que saia no máximo 2. Queremos os números menores ou iguais a 2. Então, os casos que nos interessam são o 1 e o 2. E, portanto, temos 2 casos favoráveis em 6 casos possíveis. Temos uma probabilidade de 2 sextos. E agora vamos pensar na probabilidade de sair pelo menos 3. Probabilidade de sair pelo menos 3. O que é que isto quer dizer? Pelo menos 3. Isto significa que queremos 3 ou mais. Queremos 3 ou mais do que 3. Ou seja, estamos interessados nos números maiores ou iguais a 3. E que números são esses? Vamos considerar o próprio 3, porque queremos maior ou igual o 3, o 4, o 5 e o 6. E, portanto, podemos dizer que a probabilidade de sair pelo menos 3 é igual à probabilidade de sair 3 ou sair 4 ou sair 5 ou sair 6. E isto vai ser igual à probabilidade de cada um destes acontecimentos considerados individualmente. Isto vai ser igual à probabilidade de sair 3, mais a probabilidade de sair 4, mais a probabilidade de sair 5, mais a probabilidade de sair 6. E quanto é que é cada uma destas probabilidades? Vimos que cada uma delas individualmente era sempre igual a 1 sexto. Então, isto vai ser igual à probabilidade de sair 3, 1 sexto, mais a probabilidade de sair 4, 1 sexto, mais a probabilidade de sair 6, 1 sexto. Adicionando, isto será igual a 4 sextos, que podemos simplificar e escrever 2 terços. Mais uma vez, tal como nos exemplos anteriores, se olharem para este valor que obtivemos aqui para a probabilidade, o que é que queríamos? A probabilidade de sair pelo menos 3. E vimos que isso acontecia se saísse o 3 ou o 4 ou o 5 ou o 6. E, portanto, quantos são os casos que vamos considerar aqui como favoráveis? São estes 4. Temos, então, 4 casos favoráveis, onde o resultado é maior ou igual a 3, em 6 resultados possíveis. Temos, então, 4 casos favoráveis em 6 casos possíveis. 4 sextos. E terminamos.